Nesse início de ano, a Polícia Militar de Minas Gerais está realizando em todas as cidades do Estado uma operação denominada Férias Seguras. Em Cama do Rio Claro, o trabalho segue feito. De acordo com o Sargento Marcelo Ávila, há várias formas de executar esse serviço. A Polícia Militar de Minas tem adotado operações, fim de coibir ilícito e preventivamente. Essa operação denominada Férias Seguras, como a Natalina também, já desde o início de dezembro até agora, pelo percorrer do mês de janeiro, essa Férias Segura. O que é feito? É feito blitz, entradas de cidades, ponto base em pontos comerciais, patrulhamento em áreas turísticas, fim, tanto proteger a população local como os turistas que vêm na cidade. Para quem vai viajar neste período, Sargento Marcelo dá dicas importantes de segurança e prevenção. Na medida do possível, sempre está deixando alguém ali no local, sempre está vigiando o local, monitoramento também por alarme, por câmeras também, entendeu? E sempre está avisando, né? Familiares desta viagem. E nunca está se expandindo em rede social de internet, WhatsApp, Facebook, essas propagações dessas viagens. A Operação Férias Seguras é mais uma opção de trabalho ao zelo pela segurança pública oferecida à comunidade através do trabalho da polícia. A Polícia Militar tem adotado o sistema de denúncia anônima via 190. Nós, por ética, não podemos relatar quem fez a denúncia, né? E toda a denúncia feita via 190 ou 181, que está logo atrás do banner, será feita com a maior descrição possível e ela será de grande valia para a população carmiritana. Vale ressaltar também, essa Operação Férias Seguras, como a Operação Natalina, e dentre outras, durante o ano 2019, né? E vamos prosseguir para o ano 2020, essas operações têm suado positivamente, tanto na cidade de Carmo do Rio Claro, como na região nossa, e também como a nível estadual, que tem diminuído drasticamente os índices de criminalidade no estado de Minas Gerais. Além da segurança e conforto, a Operação busca também dar maior visibilidade ao trabalho dos policiais e levar informação para a comunidade. Legenda Adriana Zanotto